O que que foi isso, minha gente? O que que aconteceu? O pau torou lá na rádio Energia 97 entre os corintianos que ainda tentam passar pano pra essa draga desgraçada que tá o Corinthians, time de caloteiro, golpista e os outros lá, comentaristas de São Paulo, Palmeiras e Santos, alopraram pra cima dos corintianos, até porque o Corinthians, né, meu Deus do céu, paguem o Flamengo, paguem o Cuiabá, paguem o que vocês devem e o corte que eu vou trazer pra vocês é esse lá da rádio Energia 97, então ó, já fica aqui comigo do início ao fim, beleza? Só que antes, bem rapidão rapaziada, ó, vamos chegando daquele jeitão sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também, então vai sentando o dedão no like, se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo inscrito, inscreva-se, clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos e autorais deste corte que eu vou trazer pra vocês agora é lá da rádio Energia 97, e olha só o pau-torô lá na Energia 97 entre os corintianos, São Paulinos, Palmeiras, por conta desse Corinthians que deve o nosso Flamengo e ainda falaram do nosso Mengão, o que foi o Flamengo lá atrás pro Flamengo que é hoje, né, pra esfregar ali na cara dos corintianos que não conseguem sair dessa lama onde os mesmos se meteram. Vamos acompanhar. Vamos lá. Não adianta, não adianta. Ô Bento, e aí? Não, agora ele fica aí, agora tem problema do Hugo Souza, né, Manilele, que assim, as garantias que o Corinthians apresentou, o Flamengo não aceitou, né, de pagamento. Quer grana. Então, vão se enfrentar novamente no domingo, vai ter que pagar novamente a multa lá de 500 mil reais por jogar. Não, mas é que tá, mas ô Bento, ô Bento, precisa ver, precisa ver o que diz o contrato. Sim. O que diz o contrato, inclusive, assumidamente, pelos dois clubes, é que o Corinthians poderia fazer quatro pagamentos aí semestrais e começariam a partir de janeiro de 25, certo? Seria janeiro de 25, meio do ano de 25, começo do ano de 26 e meio do ano de 26. Mas aí que tá, Domenico Gato, se no contrato não constar que precisa de garantia, o Corinthians, ele não é obrigado. Basta você fazer a comunicação. Mas consta. Tem o negócio da garantia? Consta. Porque o que tava sendo alegado... Já tinha o rolo do Mateuzinho, e na situação do Mateuzinho, o Corinthians colocou essa mesma garantia, que era da Brax, e não pagou. Por isso que eles não tão querendo aceitar agora. Então, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas peraí, mas aí que tá, Domenico, se você apresenta uma garantia, a garantia nada mais é do que um contrato que você tem um fiador. Se você não pagar, quem paga é o fiador. A Brax, ela tem aí a empresa que é de placas aí de publicidade, e é uma receita garantida. No caso aí, ah, o Corinthians não pagou, executa lá na Justiça, e pega o dinheiro que o Corinthians teria pra receber da Brax, e vai direto pro Flamengo. Agora, com relação aí ao que tá assinado, o que tá assinado, que a garantia você não apresenta, Letícia, hoje, tipo, ó, vou apresentar essa garantia pra pagar o cara em 2025. Ou ela consta em contrato ou ela não consta. E se ela foi apresentada naquele momento e foi assinado o contrato, não tem o que pedir, não tem o que falar, a menos que essa empresa, que teoricamente seja a credidora do Corinthians, ela deixa e desistir. Ela entrou em concordato, em falência, e o Corinthians não tem mais como honrar com aquele negócio. A partir do momento que essa empresa consta em contrato e tá estipulado, assinado pelos dois, não tem o que mudar no meio do caminho, porque esse contrato já tá assinado, gente. Eu teria medo. Eu não fazia negócio, não. Você, como corintiano, tá certo, né? Tem que defender. Defender, mas eu... Defender teu time, etc. Não defender, não, porque o Corinthians aí só já emendando o negócio do Cuiabá. O dinheiro dos outros é fácil. O Corinthians hoje, o Corinthians hoje, ele é um péssimo pagador. E o Corinthians hoje, se ele vai fazer negócio com algum clube, é bom o clube realmente ter uma garantia boa de que ele vai receber. O presidente do Cuiabá desceu a linha, você viu? É, só que peraí, o Cuiabá até hoje não pagou o Corinthians do tal do Marquinhos também. E aí quer falar, desde 2022 não repassaram. É, o meio atacante Marquinhos que foi lá pro Cuiabá e teve um repasse. Eu tenho. E aí é uma hipocrisia, porque assim, tudo bem. Mas quanto que é o Marquinhos e quanto que é esse outro aí que venderam? Mas, ô Dodô, dívida é dívida, e não importa a questão de valor. Como é que você vai falar de uma pessoa que te deve, sendo que você deve antes pra ela? O abraço tem que ter o rabo lindo. Mas aí dá pra saber, se é a gestão do cara, é outra. Eu não tô falando do Cuiabá, é Cuiabá, irmão. O Corinthians realmente vem deixando a desejar, tá aí com o nome sujo, tá aí com vários problemas por conta de péssimas gestões que a gente vive criticando aqui. Mas eu também acho que tem muita hipocrisia aí, muita hipocrisia em declarações de dirigentes de futebol, que também devem pra Deus e todo mundo aí quer falar. Então, mas nesse caso eu não acho tanta hipocrisia, Lelê, sabe por quê? Porque, vocês viram a declaração dele? Vimos, vimos. O time contrata todo mundo, gasta três pau e fumaça num, e pibibi, mas paga o que é bem menos o valor aqui, não paga. E ele tem razão. Ué, como não tem razão? Mas é só o Corinthians que faz isso? Todo mundo faz isso, gente. Não, todo mundo não. É um exemplo, né? Todo mundo deve fazer errado. Opa, opa, todo mundo não. Todo mundo não. Não, mas pera lá, é... Não coloca nós esse bala aí, não. Mas independente, vamos colocar, mas pera aí, vamos colocar aqui um divisor. O Palmeiras também tem dívida, Bento. E vocês deixam de contratar por ter dívida? Não, mas pera aí, outro dia o Juventude... Tá devendo o Juventude, sim. Já pagou, já pagou. Já mandaram o Pix lá, já. Já mandaram lá. Já pagou, não importa, já pagou. Então não vem querer jogar pedra na pedra do... Não, 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 mas já pagou. Pô, paga primeiro o de vocês pra mim falar que vocês estão limpos. Vamos lá. Na questão não é estar limpo. A questão, nesse ponto, eu concordo com a Lele, todos devem. Porém, a gente não tem que justificar um erro com o outro. O Corinthians tem que honrar os compromissos que ele faz. O Corinthians não pode, Lele, ter em diversas oportunidades, ter o seu nome jogado na lata do lixo, justamente por dívida que ele coloca até penhora como taça. A taça do Mundial foi penhorada. O Parque São Jorge foi penhorado. Eu acho que o Corinthians precisa ter um pouco mais de responsabilidade nos compromissos que ele faz. Por mais que o Cuiabá possa estar devendo, o Corinthians tem uma série de jogadores que também estão lá. O Marlon, o Walter, o Clayson, não sei se todos eles foram por empréstimo, se o Cuiabá pagou esses empréstimos, não sei também. Eu não convivo no dia a dia do Corinthians pra saber. Eu tô repercutindo aqui as declarações do presidente do Cuiabá que pra mim são pertinentes. E vou falar pra vocês, cara. Pra mim é uma pouca vergonha a CBF não criar uma Câmara de Resoluções, por mais que ela exista, Sombra. E essa Câmara, Quintino, ela não tem uma atuação que tem um efeito imediato. Porque, por exemplo, lá não pagou, daqui a um mês tem que ser cobrado. E se não for cobrado, já manda direto pra FIFA. E na FIFA esse processo tem que ser rápido também, porque isso aí pode comprometer a renda de muitos clubes. Eu só vou trazer aqui... Diga, Ademir, diga. Não, é só sobre o Marquinhos aí que a Letícia falou. Um dirigente do Cuiabá, que eu tô pegando até no site do meu timão, diz que vai pagar... A última parcela é esta semana. Tá dentro do prazo. Então vamos explicar direito... Ah, então pera lá. Peraí, vamos explicar direito pra não parecer... Tá aqui, matéria do meu timão. Dizendo o seguinte. Abre aspas. Vai. Segundo o clube Cuiabano lá. Deixa eu ver quem que falou. Foi o presidente. No contrato... Porque o jogador Marquinhos, do Corinthians, ele foi negociado com o Apoel, um time lá do Chipre, se eu não me engano. Certo. Perfeito, do Chipre. Exatamente. E no contrato eram três parcelas que o Apoel tinha que pagar. 50 mil euros à vista, 50 mil no ano passado e 100 mil esse ano. O contrato previa que a parte do Corinthians seria vinculada à terceira parcela deste ano. A última. Exato. E o Apoel não pagou. Não tinha pago até essa semana. Nós cobramos o apoio na FIFA. Cobramos em 2022, eles pagaram. E cobramos também agora este ano. E eles também pagaram. Mas somente depois que entramos na FIFA. O dinheiro entrou na conta do Cuiabano dia 9 de outubro deste ano. Isso. Agora, então. Ele falou assim, entrou agora. Então, não é... Segundo o presidente do Cuiabano, não é que o Cuiabano queria pagar. É que o contrato previa que a parte do Corinthians teria que ser repassada após a terceira parcela. Ok. Só que o Cuiabano só pagou na semana passada. Perfeito? E aí ele fala. Agora, como que eu vou repassar esse dinheiro para o Corinthians? Se eles estão me devendo. Se eles me devem muito mais. Ai, ai, ai. E aí, Lelê? Responde aí, Lelê. Mas é isso que eu estou falando. Ah, então. Mas peraí. Mas é que a matéria que estava no meu timão... Matéria do meu timão. E que eu vi aqui... Ai, ai, ai. Exatamente. Do meu timão. O Corinthians não recebeu do Cuiabá por venda de julho de 2022. Essa era a matéria. Mas você leu a matéria? Então, aí agora... Sim, li. Está aqui na minha mão. Eu também. Cobrado publicamente, mais de uma vez... Mas é que daí você leu a explicação do presidente do Cuiabá. Sim. Essa matéria que eu peguei aqui era... E é mentira? É de antes. Não tinha a explicação dele ainda. Ah, mas... Aí, ele fala aqui que o Corinthians não recebeu por uma venda desde 2022. E cobrado publicamente pelo Cuiabá, o Corinthians ainda não tinha recebido o valor de cerca de 370 mil. Então, essa matéria. Nessa matéria aqui, não tinha aspas do presidente do Cuiabá. Aí você foi atrás das aspas do presidente do Cuiabá, que deve ter saído agora. Mas de qualquer forma, Sombra... Isso, Marquinhos. Ô, Sombra, estou me escondendo aqui que eu estou com vergonha agora. Ai! Estou me escondendo aqui que eu estou com vergonha. É que eu tenho vergonha aí da sua hipocrisia, porque eu senti o que ela vai ver aí. Perde a minha não. Perde a minha não. Sabe por quê? É hipocrisia, sim, senhor. Porque o seu time tem 600 milhões de dívida com a União. Mas é diferente de um bilhão. É diferente de um bilhão. Mas 600 milhões para um bilhão muda o quê, gente? Você quer discutir dívida com a União? Vamos discutir dívida com a União, então. Então, senhor. Não, dívida com a União são dívidas gerais, que eu estou falando. O Corinthians deve para cacete. O Corinthians deve 900 milhões. Só que ano passado, vocês contrataram o Rames Rodrigues, vocês contrataram o Lucas, devendo também esses 600 milhões. Mas não devem ir para outro time. E aí, ninguém chegava aqui. É, coisa feia, Letícia. Ah, tá. O São Paulo nunca deveu para outro time. Não deveu, mas... Ponto para o Maurício. O time do Brasil cobrou o São Paulo na justiça por alguma dívida. Não, provavelmente, Lelê. Provavelmente, já cobraram. Aliás, eu sou um dos maiores críticos do meu próprio time. Mas o meu time... Meu time está com a atitude agora de chegar e falar assim, o que eu gasto é isso, eu não posso gastar mais do que isso. O meu time, inclusive, na figura do presidente, está pregando agora, junto com a Leila, que é o fair play financeiro, de maneira que a ideia é, se você deve para algum time, você não pode contratar ninguém. Mas isso deveria ter sido feito há muito tempo. Eu quero ver o Corinthians pregar a mesma coisa. Sim, só que daí tem uma questão, Sombra. Eu não estou falando que é certo, tá, gente, dever, não pagar, como o Corinthians fez. A gente vive criticando aqui, as últimas gestões do Corinthians foram péssimas, afundaram, afundaram o clube. O que eu estou querendo criticar é essa hipocrisia que parece que só o Corinthians faz isso. Porque, ultimamente, você pega todas as notícias, todas as mídias, todas as coisas que a gente fala aqui no programa, que vocês ficam zoando, parece que é só o Corinthians que contrata sendo que está devendo. E todo clube de futebol faz isso, vocês sabem. Tá, mas aqui é um programa focado no São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. E quem é o clube aqui que tem a maior dívida de todos? É o Corinthians. É o Corinthians. Parado. Quem é que gasta mais o jogador? Corinthians. Mas quem é o mais rico? É o Corinthians também, é natural. Não, é o Corinthians. Isso é mó dívida. Isso é natural. É a mesma coisa. A conta, 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 Aí eu não concordo. Agora, que o Corinthians está afundado em dívida, que o Corinthians foi uma vergonha nos últimos anos, eu vivi criticando aqui. É uma vergonha mesmo. É uma vergonha. Agora, pô, você vê os outros falar como se fosse só o Corinthians, o time do Calote, aí não dá, gente. Aí, desculpa para... Não, mas independente do que os outros falam, nessa história com o Cuiabá, eu acho muito feio o que o Corinthians fez, cara. Porque eu acho que dever para qualquer um já é feio. Mas quando você deve para um clube menor, como é o caso do Cuiabá, cara, a gente estava falando, se eu não me engano, eu acho que o Raniel era 2,5 de euros, que o Corinthians fez um, sei lá. É o valor de pichincha. Então, não é pichincha, é pichincha para o Corinthians, mas, por exemplo, para o Cuiabá... Um clube de futebol como o Corinthians é. Então, mas é que tá, mas para o Cuiabá, Lele, é uma conta que pode pagar o ano. Não, eu estou falando justamente que é uma vergonha, porque para o Corinthians é dinheiro de pinga, mano. Não estou falando do Cuiabá, estou falando do Corinthians. É que é pichincha, Lele, quando a gente fala de uma contratação envolvendo 2,5 milhões de euros. Mas quando veio o Raniel, o Corinthians trouxe uma baciada de jogadores que não deu certo e fez uma... Vai, naquela época, se eu não me engano, acho que só ali já foram 50 milhões. Agora, na segunda janela, na segunda janela, que o Corinthians contratou melhor, ele contratou o André Ramalho, contratou o Alex Santana, ele contratou o Carridio, ele contratou o Depay, ele contratou uma série de jogadores que hoje engrandeceram e deram qualidade para o elenco do Corinthians. Porém, nessa composição de dinheiro que o Corinthians gastou, foi um caminhão, foi um caminhão. Aqui na segunda, eu acho que justifica-se. A primeira, nem tanto. Porque o Corinthians contratou um monte de tralha que não jogou e não deu certo. Mas eu acho que deveria haver, aqui dentro do Brasil, uma fiscalização maior por parte da CBF para não acontecer esse tipo de coisa. Verdade, verdade. Esse tipo de situação, quando você pega um time pequeno, pode ser um Cuiabá, pode ser Juventude, pode ser uma Chapecoense da vida, pode ser uma Ponte Preta, um Guarani. Você tira um jogador de um clube desse, eles estão esperando essa receita justamente para pagar, muitas vezes, o que eles não vão ter durante o ano inteiro. Mesmo o Cuiabá estando na Série A, mas o Cuiabá não tem um poder de arrecadação. O Cuiabá deve vender os patrocínios locais dele lá para poder meio que empatar o negócio e não ter prejuízo. E tem outro detalhe. E o que o Corinthians faz nesse caso, porque independente de você dever para clube grande ou clube pequeno, você precisa pagar. Porque quando você compra um negócio, você tem obrigação de pagar. Mas o Corinthians hoje, ele está entrando numa rota que eu acho que é muito complicado, porque você começa a perder credibilidade. Se você vai fazer negócio hoje com Boca Juniors, se você vai fazer um negócio hoje com qualquer clube da América do Sul, os clubes estão sabendo o que o Corinthians está fazendo. E você não vai conseguir contratar um jogador a menos que seja à vista. Porque os clubes não vão aceitar a garantia de empresa que eles não conhecem. Então, ao invés de parcelar o pagamento de um jogador, você vai ter que desembolsar um dinheiro que muitas vezes você não tem. E o Corinthians vai virar o seu madruga. É óbvio, só que assim, só um pouquinho, Dodô. A questão, essa questão de ter uma fiscalização, da cobrança e da cobrança virar uma punição para o clube, a gente já fala que há anos também no Estádio 97, inclusive eu bato nessa tecla, do porquê que os clubes continuam fazendo dívidas. Porque não acontece nada. Por isso que o Corinthians foi chegar nessa situação aí de uma dívida de um bilhão. E o torcedor apoia. O São Paulo tem essa de 600 milhões, o Palmeiras, não sei, acho que estava em 400 milhões a última vez que eu vi e tal. Por que eles vão aumentando? Porque não acontece nada. Você fica ali somando aquela dívida da União e vai jogando para outra diretoria, vai jogando para lá, vai nos... Então, alguma coisa tem que acontecer para isso mudar. Enquanto não acontecer, vai ficar na mesma zona que é isso aí. Porque você pega... Acho que isso aí é uma questão, Domênico. Fala, por favor. Não, não, pode falar. Não, é que assim, veja bem. O São Paulo não precisou de nenhuma lei, nenhuma determinação para ele mesmo fazer um raciocínio e falar, olha, ou eu faço ou vai ferrar tudo. Ou vai complicar. E vai seguir regras rígidas. Isso tem que partir de dentro do clube. Ah, mas não. Porque isso tem que partir de dentro, gente. Se não partir de dentro do clube... Não vai acontecer. Não espere que vai ter um órgão que vai chegar... Mas deveria ter, né? Agora, como no Brasil deveria ter energia elétrica para todo mundo funcionando hoje... Sim, sim. Ou seja, Domênico, não adianta. CBF, governo, tudo é a mesma coisa. Eles têm que estipular um prazo para os caras pagarem. Ou parte de você fazer... Enquanto não pagar a dívida, você não pode contratar mais jogador. Porque, por exemplo, o que o Corinthians fez esse ano, esse metade do ano para cá, essa janela, não é cabível, cara. Não é. Mas aí foi desespero, viu, Domênico? Tudo bem, mano, mas o Corinthians fez... Incompatível com a dívida que o clube tem, né? O Corinthians fez... Coisa que, por exemplo, quem está brigando com o Corinthians lá embaixo não consegue fazer. Eles não vão trazer jogador de alto nível. Não tem essa capacidade. Então, é uma briga desonesta. Essa é a palavra. E a do Botafogo também é errada, hein? Claro que é. A do Dexter aí... Mas nesse caso aí... O que que falam tanto do Corinthians menos do Botafogo? Para do Botafogo se fará justiça nesse campeonato. A justiça vai ser feita, seu bem. O nosso ouvinte... O Verdão vai fazer a justiça no campeonato. O nosso ouvinte está focado nas coisas dos paulistas, não é dos cariocas. Mas o Palmeiras vai colocar a justiça no campeonato. É isso. Nesse caso, a segunda janela do Corinthians, para mim, foi muito boa. E aí justifica-se o investimento que o Corinthians fez, porque se não viessem os jogadores que vieram, o Corinthians cairia. Então, mano, mas aí é justo com os outros? Como o Quintino concorda comigo. Ô, Domênico, o mundo não é justo. O filhotinho de zebra que nasce... Não, não, não. Não concordo com isso aí. Ele é devorado pela leoa... Não, mas não concordo. Ah, você é o filhotinho de zebra, vai. Não concordo. Não, o mundo é assim, não. Então, uma série B custaria muito mais caro para o Corinthians do que esse investimento que foi feito. Mas eu acho que o investimento que o Corinthians fez não abdica do pagamento que deveria ter sido feito ao Cuiabá. Assim como não abdica do pagamento que deveria ter sido feito para o Flamengo com relação às parcelas do Ateuzinho. O grande problema aí... Nenhuma dívida, gente. O grande problema aí é que o São Paulo, vendo essa situação já de longe, e não deve igual os caras, hein? Já falou, opa, se eu não fizer, vai complicar. Vai dar problema. Porque teve um cara que administra empresas, eu não me lembro o nome dele, mas eu estava vendo uma matéria aí, e ele falou que o Corinthians está se cruzeirando. Ah, é. Lembra? Vocês assistiram isso aí? Ele está se cruzeirando. Ele não está percebendo, mas está se cruzeirando. E vai cair do mesmo jeito. Daqui a pouco, a conta chega, e os caras não vão ter como fazer mais nada. A conta já chegou, né? Não chegou ainda, definitivamente, não. Depende dos dirigentes. É como o Sombra falou. O São Paulo chegou agora, esse ano, e aprovou esse fundo aí, não sei como é que vai ser, direito, uma espécie de tentar recuperar, de pagar essas dívidas. Porque os dirigentes que estão lá atualmente, tiveram essa consciência, a mesma consciência que, por exemplo, o Bandeira de Melo teve lá no Flamengo. Isso. Agora, infelizmente, o Corinthians vem de alguns anos, né, num grupo que sequestrou o poder ali, de muito tempo, que só fez M atrás de M, e foi afundando o clube. Então, hoje, por exemplo, assim, até critico o Augusto Melo em muitos pontos, porque ele errou em muitos pontos também. Mas a situação que ele pegou o clube, não é fácil, cara, pra ele simplesmente pegar e sair da situação que tava, ele ter dinheiro pra ir pagar todo mundo. Então, eu entendo também que ele pegou, que ele assumiu uma bomba, que não vai ser da notícia que vai mudar. Ninguém vai ter um revólver na cara dele, ele sabia, né? Ele sabia. Mas, independente dele querer, a gente tem que entender, olha a situação que o clube tava, ele não vai conseguir dinheiro da noite pro dia pra ir pagando todas as dívidas que foram deixadas nos outros anos. Mas ele, ele sabia, ele pegou e ainda desfez da situação. Quando ele vem a público e fala, a farra acabou. Então, cara, desculpa, não dá pra tirar... Ele pegou a bomba e mais do que isso, ele colocou mais pólvora. Exatamente. O que ele fez pra tentar desarmar a bomba? Não me parece, assim, eu nem conheço, ele esteve aqui, foi entrevistado uma vez, mas, sinceramente, né? Uma pessoa aqui, cujo projeto era fazer uma roda gigante, eu, sinceramente, acho que vocês precisavam... Mas aí foi na outra, de algo melhor, né? Exato, não interessa. Em algum dia foi a bandeira dele. Em algum dia foi a bandeira dele. A pessoa não... A gente não tá entrando no mérito como se ele fosse um ótimo cara, um ótimo gestor. Não, óbvio que não é. Isso é que a gente já falou, inclusive, várias vezes aqui, inclusive nas eleições, que a gente falou, é o menos pior. Mas eu tô falando da situação, gente. Vocês esperavam o quê? Que quem entrasse agora ia conseguir estancar todas essas... Não, mas ele poderia ser mais humilde. Quem entrasse tivesse uma consciência do que existe, do que acontece no clube, e tomasse... Falaram, olha, eu sei como é que tá, não prometo que vamos ganhar título, igual fez o cara do Flamengo atrás. Mas aí, o que acontece? É populista. Mas aí deslumbra, gente. É populista. Não está aí pra consertar as finanças do Corinthians. As cagadas, né? Está aí pra agradar o torcedor, trazer quem quiser que seja, gastar o dinheiro que não tem... Que nem é dele. Que nem é dele, como todos os outros anteriores. É tudo igual. É tudo igual. É isso mesmo. Cara, inacreditável. Coitada da Lele. Deu até pena da Lele, cara. Tentou ali justificar que não sei quem deve o Corinthians, que não é nada disso. Aí o Sombra leu realmente o que estava acontecendo. A coitada da Lele ainda tentou se justificar, mas não deu certo. Cara, não dá pra justificar o injustificável. Não adianta a Lele passar pano. Não adianta o Mano passar pano. Não adianta o Di Paula passar pano. Não adianta os corintianos passarem pano, gente. Meu Deus do céu. Olha a situação que está o Corinthians. Como que ainda tem corintiano que acredita nessa diretoria? Como que tem corintiano que quer passar pano pra tudo isso que está acontecendo no Corinthians? Como, cara? E eu afirmo aqui que o Corinthians... Cuidado, Flamengo. Cuidado. O Corinthians quer aplicar mais um golpe no Mengão. Já está devendo o Mateuzinho. Parcelas atrasadas. Agora querem parcelar o do Hugo Neneca. Podem até pagar a primeira parcela, mas as restantes não vão pagar. Ainda não pagaram o do Mateuzinho. Então não caiam nesse golpe novamente. Pelo amor de Deus, não caiam nesse golpe. Então, corintianos, eu não sei, eu não entendo vocês. Vocês corintianos que caíram aqui de paraquedas, que me acompanham aqui, eu não entendo. Olha o clube de vocês, olha o time. Tem como passar pano pra isso? Tem como passar pano pra situação que está o time de vocês? Não tem como. E a coitada da Lele foi jantada ali ao vivo, cara. Ao vivo. Eu gosto da Lele. Eu gosto do mano. Só que não dá pra passar pano. Não dá pra passar pano. Enfim, comenta embaixo, deixa as opiniões de vocês pro que foi mais este vídeo aqui do canal Ao Meio da Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e saudações.